Nós fizemos uma matéria sobre o quarteirão da misericórdia, da ladeira da misericórdia. Quando eu fui prefeito, nós fizemos um projeto, isso é um prontinho lá. Projeto de Lina Bardi e Lelê. Prefeitos todos que seguiram, abandonaram completamente. Está em ruína, roubaram tudo, etc. Soube que essa malfadada fundação, porque hoje realmente eu tenho um sentimento muito negativo. Em relação a essa fundação, Mário de Alveira, que tem feito muito mal a cidade. Estão pensando, estão com um projeto. Vem cá, Santo. Marcelo Ferraz, arquiteto, vivo, competentíssimo, mora em São Paulo. Ele participou, ele fez esse projeto com Lina e com Lelê. Como é que a prefeitura, essa tal fundação, pensa em refazer, sem consultar quem fez o projeto? Como é que é isso? Rapaz, isso não existe. Tá bom, a prefeitura quer recuperar, ótimo. Qual é a primeira coisa que você faz? Vem cá. Isso é projeto de quem? Ah, é projeto de Lina Bardi e Lelê. Cadê eles? Morreram. Ah, tá certo. Mas teve alguém que trabalhou com eles e que está vivo e que fez participar do projeto? Tem. Um arquiteto reconhecido nacionalmente. Marcelo Ferraz, inclusive, é uma figura maravilhosa, um ser humano. Ótimo, você sabe, simples, não é boa. Porra, por que é que a fundação não dá uma ligada? Ô, Marcelo, nós queremos aqui. O que é que você acha? Como era o projeto original? Não há respeito por direitos autorais? Você chega lá e escolheu. Mas a mesma coisa fizeram com a estação da Lapa. Quando resolveram fazer uma modificação lá, o pessoal me pediu para eu interferir. Lelê já tinha morrido. Com a filha dele, que é uma grande arquiteta, Adriana Filgueiras. Aí eu falei com a Adriana, minha amiga, a gente troca mensagem sempre e disse, Adriana, olha o pessoal que está querendo. A gente disse, Mário, eu não quero nem saber porque o que eles estão fazendo, pretendendo fazer, acaba com o projeto do meu pai. Então, pronto. Paz, esse negócio da misericórdia não vai passar batido, não, nego. Eu quero, a gente vai fazer matérias e matérias sobre isso. Então, é preciso ter um pouco de respeito, rapaz. Querer reinventar roda é coisa de gente ignorante, pelo amor de Deus.